Com o amor eterno vou te amar, infinitamente sempre vou te amar. Quando tu andares, pelo fogo não te queimarás, nas águas dos rios não te afogarás. Sempre vou te amar, sempre vou te amar. Sempre vou te amar, sempre vou te amar. Sempre vou te amar, quando caminhares no deserto. Não sentirás fome, frio ou calor, saiba sempre vou estar por perto. Sou teu Deus, Senhor e Pastor. Sempre vou te amar, sempre vou te amar. Sempre vou te amar, sempre vou te amar. Sempre vou te amar, sempre conheci, sempre te amei. No vento imaterno eu te consagrei. Te dei todo carinho, todo amor. Sou teu Deus, Senhor e Pastor. Sempre vou te amar, sempre vou te amar. Sempre vou te amar, sempre vou te amar. Sempre vou te amar Jesus, realiza um milagre em mim Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida Senhor, eu necessito da minha vida